e boa tarde boa tarde só como fazer uma bailarina com três peças e três materiais aqui essa bala minha aqui eu eu fiquei usando ela há uns dois anos com ela todos os gols que eu fiz passada que esse bolo grande andar quadrado futuro com ela como não encontrava uma bailarina boa forte eu tive que fazer uma em casa viu ficou muito boa ela só não gira igual as originais né daquela volta bonita mas eu ficou muito boa ajudou bastante até eu já tenho ela em casa viu vão precisar de que de uma forma naquela de 10 de altura também aqui forma normal ou até uma mais baixa aqui da normal de alumínio vão precisar de uma tampa de alumínio batido sequer de manhã esse aqui é bem grandona só medir aqui essa minha aqui ó tem 34 centímetros vem 34 eu bati deixa ela retinha também ficou aqui aqui ó correta e um parafuso ou prego tem que ser assim cabeça chata viu bem retinho pode ser pego para fosse pega ainda melhor viu e qual passa aqui ó é pegar a tampa de alumínio batido que é grossa grossa e forte tira aquele suporte aqui de cima né aquele que pega deixa só o buraquinho bate ela aqui deixa ela bem bem certinho aqui ó bem certo só o meio que eu bati um pouquinho para ficar um pouquinho mais baixa do que aqui assim ó porque eu fiz eu bati assim para quando colocar o parafuso ela ficar retinha tá vendo aqui a cabeça do parafuso não atrapalha tá vendo fica retinho se ficar normal ela fica passando aqui ó aí quando colocar o bolo vai ficar em falso então é só bater um pouquinho aqui ó para dentro e ó e ótimo ficou normal viu aqui ó tira só isso não não é em torta aguenta muito peso viu e a forma aqui ó eu só peguei um fure no meio esse buraquinho está maior porque porque ele foi comendo comente comente com o tempo né ela cresceu mas deixa um buraquinho um pouquinho mais largo do aqui ó porque o parafuso eu prego aqui ó pode ser essa aqui ó pode ser abaixo também só que abaixo tem que ser um prego um pouco menor pode ser também assim a forma qualquer um ela apoiar bem embaixo tem o furo bem no meio e aqui ó eu só para ficar retinho aqui eu só amassei um pouquinho meio aqui ó um pouquinho para dentro porque eu mas sei na hora que eu colocar aqui ó ele encaixar certinho em cima viu não atrapalha pronto peguei o parafuso furei a forma de bolo deixei retinho a tampa que eu faço coloca o parafuso aqui vizinho dentro é o prego né vem aqui e só colocar no buraco certinho cadê ok e ficou ó tá vendo para quem não tá sem dinheiro para comprar uma ou quem não encontra na cidade uma baralha boa até encontrar uma só que fica ótimo vendia normal é só não gênero uma queda é diferente aquela de rolamento mas aqui é para quebrar um galho e um galho muito bom viu aqui ó como ela fica seca qual é o bom é passar um pouquinho de margarina aqui assim ó margarina aqui aqui ó o óleo que for para poder deslizar melhor viu eu vou testar aqui ó aqui bem pesado quer ver pegou colocar aqui em cima para poder fazer o teste é só um teste é um teste pesado colocar um pote de chantilly batido aqui ó tá vendo é só colocando girando girando passa um pouquinho de margarina em cima e fica muito boa viu não vai gerar como aquela gira mas fica ótimo aí quando você ver que a margarina secou é só vir aqui limpar tudo de novo e passar de novo margarina colocou hoje eu tenho essa aqui que é a minha que ficou ótimo né se um dia tiver a minha quebrar as duas eu tenho aqui para trabalhar normal é aquela e essa viu onde é que é muito fácil para quem não tem em casa em baralhinha eu para comprar só fazer com o batido e dá super certo essa aqui com os dois anos viu só comprei a outra porque eu vi que era boa também girava bem então comprei hoje a gente tá aqui é se precisar você precisa fazer bolo gê normal um bom grande normal sem cabelo nenhum fica retinho aqui assim ó e viu o parafuso o pé tem essa cabeça chata aí para ficar bem reto é uma dica para fazer a balalina em casa tá bom então até mais tchau